Bom dia família, tudo bem com você? No vídeo de hoje não faça você mesmo radical, a gente vai te ensinar o passo a passo da construção de um forno elétrico gigante, com controle digital de temperatura e tudo mais. Esse vídeo é um oferecimento da CETEC, o maior nome da pintura eletrostática do Brasil. Então vem conferir. A parte elétrica que quem está cuidando é ele, o nosso querido futuro engenheiro elétrico e famoso aqui no canal, Giovanni. As coisas que a gente vai usar estão aqui já na mesa, são resistências de 1000 watts, o termômetro, o controlador digital de temperatura, um contator e um fiozinho de silicone para alta temperatura. De material elétrico a gente gastou mais ou menos 300 reais. Já a estrutura do nosso forno a gente vai fazer com guia e perfil de alumínio, as mesmas que são usadas em forro de gesso. Já cortamos as guias de 1,5m, agora a gente vai colocar tudo aqui armado e você vai ver como é que é feito esse passo a passo. Baba né? A parte da base. Agora a gente tem aqui a chapa de aço galvanizado, 1mm de espessura e eu vou cortar na minha handplasma. Já mostrei ela aqui no canal várias vezes. Com a handplasma é muito fácil de fazer, essa handplasma é uma das minhas ferramentas favoritas da vida. Mas você pode muito bem cortar com uma dessa aqui, uma esmerilhadeira, um disquinho de corte, você vai com cuidado. Eu já fiz isso aqui várias vezes no canal também. É fácil, a gente só vai usar aqui a nossa plasma porque é mais rápido, mais prático e porque a gente adora ela. Então vamos embora, vamos cortar esse negócio. Entre estudos, acertos e erros, estão aqui há mais ou menos umas 4 horinhas. Ela já está estruturada, vamos colocar a última chapa agora. A gente está usando esses parafusinhos autobrocantes, deixa eu mostrar. E agora para a parte inteira dela, falta só uma chapa que eu vou mostrar para vocês a gente colocando. Tá aqui a bichona, é grande hein? Se você for me perguntar onde que eu vou guardar a resposta, eu não faço a menor ideia. Olha que maneiro, cara. Para um serralheiro fazer isso aqui, cara, é meio dia de trabalho. A gente está pensando em colocar umas dobradiças aqui e tem uma porta mesmo, funcional, né? Vamos testar. Está entendendo que isso aqui é um protótipo, né? Tem coisas a melhorar, fazer alguns esquemas de vedação. Estamos aqui estudando, estudando. Mas a construção é simples, né? Dessa vez, ninguém pode dizer que isso aqui é um fácil a você mesmo complicado, cara. É simples esse aqui, vai. Está tudo de boa. Está de boa. Está de boa. Está de boa, papai. Está de boa. Vai funcionar? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Agora chegou a hora de pôr a parte elétrica. A gente está com fio de silicone que aguenta 200 graus e uma resistência de 1000 watts. Compramos isso aqui no Mercado Livre e um cindalzinho de cerâmica que é para prender ele lá na parede. O problema, cara, é que a gente comprou de uma medida e os caras mandaram de outra. Então vamos fazer assim esse protótipo. Igual a coisa, a gente faz a alteração mais para frente. Ele vai ficar fixado dessa maneira. Olha ele aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Sacou? O cindal de porcelana, ele não deixa passar a temperatura para a chapa de aço aqui. Só que ele precisava estar mais firme, ó. Está vendo? Claro, na hora que estiver usando o forno, ele não vai ficar mexendo. Então está tudo bem para fazer essa primeira experiência. Mas isso aqui vai ter que ser aprimorado. A gente vai ter que trocar esses caras depois. Ou achar algum silicone para a temperatura e preencher, eu não sei se pode. Vamos estudar o que pode ser feito aqui. E vamos fazer quatro. Um, dois, três, quatro. E vamos ligar esse negócio. Tudo montadinho aqui. Agora a gente já pode ligar nos fornos, hein? Ele disse que não. Agora você vai entender porque a gente fez superfície de alumínio. Eles são muito mais fáceis para a gente incluir aqui a lã de rocha, entendeu? Fica muito tranquilo de isolar termicamente. E isso aqui vai ficar, ó, um forninho bem econômico, o que é muito importante. Aqui a gente está colocando agora um silicone para altas temperaturas para vedar tudo que ficou mal vedado. Todinho. E principalmente aqui, ó, nos terminais. Eles não podem dar contato de jeito nenhum no alumínio aqui, nem no aço. Porque senão morremos todos, né, Giovanni? Ah, só fecha a cor e queima. Tudo calafetado. Agora a gente vai deixar na mão do especialista ali para juntar os fios, fazer os cálculos, dizer qual é o consumo diário disso aqui, quanto a gente vai gastar por hora para fazer essa pintura eletrostática. E o que mais a gente tem para saber aqui? Mas nada, é só chapear tudo por fora, fechar e brincar de pintar. Esses montantes e essas guias, eles tendem a torcer mesmo, tá? Isso é normal. Eles não são feitos para aguentar esse tipo de torção. Então, o projeto que você vai fazer, a gente vai deixar ele ali no cantinho e ele vai ficar parado, estacionado. Não é uma coisa assim para você botar uma rodinha e sair andando. Se você quiser fazer uma cabine eletrostática móvel, aí você tem que fazer um projeto construtivo um pouco diferente. Colocar umas cantoneiras soldadas de metalom mesmo, de aço. E deixar ela bem rígida em cima de rodinhas e tal. Então, você vai ter problema com torção. Agora, no momento histórico, o teste. Fala um pouquinho desses equipamentos aí, para quem quiser fazer em casa, cara. Esse aqui é um controlador de temperatura digital. Você liga o termômetro e aqui você liga a entrada da rede. Esse aqui é um contator, porque como esse cara aqui não aguenta toda a potência que é o forno, você precisa de um contator que aguente a potência necessária. Então, aqui ele vai acionar o contator com uma potência bem baixa, a potência que ele aguenta. E o contator vai abrir e passar a energia direto da rede para lá. Esse contator aguenta até 32A. Podemos ligar e testar, então? Sim. Uma hora que ligar aqui, vai ligar todas as resistências já? Lá dentro está 29 graus. O que foi essa estralada? Essa estralada é ele ativando, ele liberando energia para passar. Tá. Aí dá para você ver aqui que está em 29 graus e vamos esperar agora uns 15 minutinhos. Onde estão os graus? 29 graus. E é programado para 70 graus. Aqui eu posso programar. Aumentar para 80, 90, 100. Agora está a 100 graus. Já subiu 1 grau já. Subiu 1 grau. E em quê? Nem 10 segundos? Nem 10 segundos. Então a gente vai esperar um pouco aí, daqui a uns 15 minutos a gente volta. O termômetro a gente colocou aqui. E aqui estão todas as resistências, as 4 que a gente colocou, ligadas, todas juntas aqui. Em paralelo, essa ligação? Em paralelo. E a temperatura aí, nesses segundinhos? 32 graus. 32. Subiu mais 33. 33. 4 graus. Rapidinho. Tempo real, né? Nem está aumentada a velocidade do vídeo. É isso aí. Depois a gente abre o forno e mostra a resistência, que ela estava novinha, cromadinha, né? Depois quando baixar a temperatura ali, vai estar tudo amarelo, tudo oxidado já. Quanto está agora? 95 agora. 96. 96 graus. A porta está com 27 graus. A porta está com 27 graus e ela já está isolada. A porta está na temperatura ambiente, porque quando a gente começou estava em temperatura. A lã de rocha, como é que está? 25. Agora vamos ver a chapa, que não tem lã de rocha, a gente ainda não isolou esse lado. 32, 31. Ou seja, as próprias chapas de 1 milímetro já seguram bem a temperatura, sozinhas. Com a lã de rocha, a gente só está aumentando, está fazendo mais aumentar a eficiência do forno. É porque quanto maior a dissipação térmica, né? Então quanto mais calor a gente perder no ambiente aqui, isso significa maior gasto de energia elétrica, né? Porque a energia elétrica aqui está sendo convertida em energia térmica. E quanto mais energia térmica a gente perder, mais energia elétrica a gente gasta. Então o interessante é que esteja bem isolado, para que a gente gaste o mínimo de energia elétrica possível. Para que todo o calor fique lá dentro mesmo. Cara, eu estou impressionado com a velocidade. São 4 minutos e já está a 112 graus. Num forno desse tamanho, né bicho? Enorme. É meio por um metro. A gente chegou em 20 minutos nos 190 graus e a gente já acabou de desligar ele. É, eu coloquei para 20 graus aqui, aí ele desliga a resistência, né? E aí ele vai esfriar até chegar nos 20 graus. No caso, quando chegar nessa temperatura é só desligar da tomada. O que significa então que para fazer peças grandes, né? Quando for peça pequena eu vou fazer naquele forninho pequeno que eu já mostrei aqui no canal. Quando fizer peças grandes, como por exemplo os degraus da escada lá que eu estou fazendo. Aí a gente vai ter uma média aí de 40 minutos por fornada, vamos dizer assim. Vamos fazer os cálculos e vamos descobrir o quão econômico é a pintura eletrostática. Eu acho que no fim das contas sai muito mais barato pintar com pintura eletrostática do que com spray ou com tinta acrílica, essas coisas todas. Só nesse tempo que o Gui conversou com vocês aí, já baixou 20 graus já. Pra diminuir a temperatura é bem rápido. A gente estava só usando esses parafusinhos aqui autobrocantes, porque como eu disse, é um protótipo, né? Não está o acabamento mais bonito que você já viu, mas ele está super funcional. Vamos fazer aqui os furinhos e a nossa porta está pronta. Cara, olha o tamanho do nosso forno, Guichão. Eu tenho 1,83. A gente estava aqui se perguntando que tipo de coisa imbecil a gente pode fazer dentro desse forno. Tipo o bolo gigante, o pudim gigante. Assar um porco inteiro. Assar um porco inteiro. Dá pra fazer muita coisa aqui. É só pra pintar a nossa escada e outras coisitas mais. Dá pra fazer uma pintura ali maravilhosa também, já vem no nosso barril. Vai servir pra muita coisa. Mas a gente podia pensar nos coisas imbecil também, né? Pensa com a gente. Nosso forno de pintura eletrostática a gente usa também como cabine de pintura, né? Nossa Tec Plus da Cetec. Com a pistolinha. Sim, eu sei. Pegou uma chuva aqui e a gente estava trabalhando lá em cima. E eu acabei deixando molhar o forno. Claro, a máquina estava dentro de casa. Vou pintar esse forno inteirinho. Fiz uma fechadurinha pra ele aqui. Uma cantoneira. Esse aqui é um forninho beta, né? Tem muitas melhorias que a gente tem que fazer. Tchau. 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 Bora fechar o forno e botar pra cozinhar. Nosso forninho já está a 167 graus. Cetei ele pra 200. A gente deixa 15 minutos e já pode desligar pra ela ir descer a temperatura sozinha. Nossa, o forno. Bonito, hein? Quer dar uma olhada? Então dá uma olhada. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Não esquece, a lojinha está no ar por tempo determinado. Vou atender alguns pedidos lá, aguitoledo.com.br, pra você comprar os moldes pra fazer esse revestimento na sua casa. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Tchau.